Fala meus amigos, tudo bem? Hoje mais um vídeo, hoje um vídeo um pouco diferente, a gente vai fazer um voo exploratório numa praça e eu vou mostrar pra vocês as imagens aí do local, um local bem agradável, bem tranquilo e até tô sentindo falta assim de muitas pessoas o comércio tá fechado, alguns comércios estão fechados né, mas eu vou tá fazendo aí o vídeo pra vocês e espero que vocês gostem dá uma olhada aí no lugar. Aí galera, esse é o local que a gente vai fazer hoje, tá? É uma praça aqui da cidade vou passar pra cá, tem até um chafariz ali ó tem até peixe ali galera, vamos ver se a gente filma eles, beleza? Até daqui a pouco Fala pessoal, Felipe Moraes e hoje o vídeo é aqui nesse lugar muito bacana e vamos lá, vamos voar galera, esse aqui é um parque que foi feito há um tempo atrás aí pela prefeitura né, da cidade e aqui, onde tá essas águas, essas coisas aqui ó, tem esse chafariz muito bacana aqui, muito top aqui já foi um banhado, cheio de mato e coisarada eu lembro quando eu era mais novo, isso aqui era um banhadaço hoje se tornou uma praça muito bonita aí da cidade né o pessoal vem aqui, tem até uns que pescam aqui, deve ter peixe a gente já vai dar uma verificada se tem peixe ou não né eu tô usando uma... um filtro polarizado novamente, gostei desse filtro aqui, apesar que no reflexo do sol galera, ele dá uma... ele deixa um rastro de luz ali, um feixe de luz né então... só isso que eu achei estranho mas de resto, curti pra caramba ele aí um passarinho ali, querendo chegar no meu drone olha aí galera, que bacana passando bem devagarinho aqui na... em cima do... esse pequeno lago aqui né esqueci de deixar no modo avião aqui galera o meu drone é bom deixar... é bom deixar no modo avião porque se ligarem pra você, mandarem uma mensagem ninguém vai te incomodar né mas enfim, vamos lá eu não tô usando óculos como vocês perceberam né já deu pra ver isso aí não quis usar óculos hoje galera pelo fato de que eu tô sozinho aqui a gente não sabe né apesar de ser uma cidade tranquila, mas tranquila entre aspas mas eu não gosto de fazer voo sozinho com óculos né geralmente eu gosto de estar acompanhado com algum amigo meu irmão, minha esposa, enfim e aí galera só pedindo mais uma vez aí quem puder fortalecer e dar um like no meu canal aí é... ativar, se inscrever eu vejo bastante gente bastante pessoas aí curtem né lá, até deixam alguns comentários mas acabam não se inscrevendo óbvio que ninguém é obrigado a se inscrever em canal de ninguém galera mas eu sempre que eu posso eu me inscrevo mesmo porque não custa nada de um jeito ou de outro o YouTube fica me recomendando vídeo então eu tento sempre dar uma força pra galera principalmente quem tá começando né a gente sabe que chegar a mil inscritos aí não é uma tarefa tão fácil e assim é uma forma de vocês nos ajudarem né galera dá uma força lá ó agora estamos contornando o lago aqui vamos ali na pista de skate é galera quem viu o último vídeo aí lá na praça né viu o que eu fiz com o óculos eu confesso que eu me sinto mais à vontade pra fazer sem óculos galera porque nossa o cachorro entrou no rio no lago aqui mano ah não tem que vir aqui olha isso velho os cachorrinhos entraram no lago aqui velho nunca vi isso sabia que o cachorro tomava banho sozinho caramba ah 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 ai 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 olha lá eles lá né e eu tô lá atrás galera tô pensando em passar por baixo a ponta aqui será que eu será que dá acho que dá né vamos tentar olha aí galera que mais bonito vou tentar passar lá embaixo da ponte espero que não dê cagada não vai dar não vai dar não né galera vocês confiam em mim ou não? peraí que eu vou fazer uma cena mais cinemática aqui que logo ali na sequência tem um como vocês viram tem um chafariz né vamos baixar aqui baixar mais ó galera olha o vento o vento não é o vento ó olha o vento que faz ali no lago galera que bacana isso ó não sei se vai dar pra ver ó olha lá ó é um helicópterozinho né galera o drone é muito bacana eu confesso que eu quando eu comprei ele era pra ser pra trabalho né é pra trabalho inclusive eu ainda uso pra trabalho mas ele ganhou tantas possibilidades que hoje você consegue fazer aí essas imagens bem bacanas né bem cinemáticas através do drone e galera disse é muito bacana mas pensa num medo que eu tô de passar embaixo da ponte mas eu vou passar opa ixi cara ele vai ele tá bem estável aqui galera deu pra ver né acho que tem que passar numa só aqui que se der cagada eu saio rápido foi foi galera e foi galera e foi galerinha que show galera vamos falar a verdade olha a imagem que o drone é capaz de fazer galera do céu né é muito top galera do céu o negócio é gostoso hein tem andorinha ali as andorinhas elas atacam galera falei a cidade vamos fazer a volta aqui olha aí galera aqui eu a praça né dá pra ver o cara lá tem que eu poderia passar por baixo da ponte de novo né mas eu não tenho coragem vim numa só assim pra passar não não sou tão corajoso assim não eu vejo uns caras fazendo uns vídeos aí os caras são bem corajosos mas eles tem mais experiência né ó parece que vai passar por baixo né mas eu não vou passar não galera eu vou tentar fazer uma foto aqui foto não uma imagem na ponta aqui em cima da ponta e depois eu faço uma foto do vídeo já fica uma dica aí pra quem pra quem opera drone desculpa o barulho das fotos você sempre pode fazer imagens do próprio vídeo sabe você consegue fazer imagens do próprio vídeo basta você posicionar o teu drone numa possível imagem que você gostaria de fazer né vai lá faz o vídeo e na edição você tira o take pra quem usa Premiere aí é bem facinho essas imagens assim eu gosto bastante galera do alto assim meu gimbal tá com a sensibilidade bem suave então ó pode ver que ele vai ou enfim vamos fazer aqui tentar subir o drone aqui do máximo que eu conseguir olha aí galera que show hein é isso que eu falo que o drone ele te permite muitas possibilidades vamos descer agora fazer uma tá curioso tô com o drone aqui tá alto lá tá vendo lá cuidado pra não bater aí ah não não bate não show de bola né é caro rapaz esse aqui é mais ou menos não foi gosto do helicóptero ah helicóptero eu queria comprar mas é muito caro helicóptero de brinquedo o senhor diz aquele maiorzão aham é bonito cara não mas o drone dá pra comprar um drone é bacana já trago ele aí pra você ver fazendo um vídeo aí pro meu canal tem um canal no youtube oi professor mauri tudo bom bom dia amigo lembra de mim eu sempre vou no irmão Felipe lá eu sempre vou no irmão Felipe eu venho aqui agora eu ver o seu novo tratado os peixes aí do presente do espécie é nem o senhor falou que o senhor sempre alimenta os peixes aí o racaxinho que tá abandonado aqui o prato eu falei pro teu nome eu falei que ia mandar limpar aí mas não tem jeito aí cadê um bom em cada mochila aqui ó eu me dei aqui três anos de semana faz uns 20 dias que eu não vim aqui que fazia o corona é tô com o drone aí professor tô vendo opa estão fazendo as imagens aí é Felipe Felipe rapaz eu sabe que eu não lembro eu acho que na verdade o senhor foi meu professor de futebol lá nos prédinhos é né eu não lembro se o senhor deu aula mesmo pra mim a gente chama de professor pelo respeito aí não sabe que o senhor é professor é é ele ou ela É lá. É lá, aí não se dão bem. Mulher com mulher não se dão bem. Mas essa aqui é emprenqueira. É, não, mas as duas ali também são... Essa aqui. Que é essa? Olha lá. É, bem bacana. Ótimo, eu lanço um canal no YouTube, um vídeo no YouTube lá. É. O que? Tá trabalhando? Tô, aham. Eu trabalho com vídeos. Vídeo? Vídeo, aham. Olha como dizia aquele teatro legal. É, galera. Então é isso. Finalizando mais um vídeo aqui hoje pra vocês. Já encontrei uns amigos aqui. Professor, né? Professor Mauri. Dando comida pros peixes ali. Deixa até filmar aí, professor. Vamos filmar o senhor dando comida pros peixes aí. Que peixe que tem aí? É... Traíra. Tem até traíra aí. Tem carpa não? Será? Tem carpa não. Tem carpa não. Tem colorizinho também. Joga lá pra nós... Pra eles verem aí, ó. Tá meio frio ainda. Eles tão no fundo. É. É. Fala galera. Passar por cima aqui de mim. Vamos lá no chafariz de novo. Trinta e sete por cento em bateria. Bacaninha, professor. É a primeira vez que tô vendo aqui. É bem... E é bem facinho de pilotar ele. É. Eu comprei pra trabalho. E agora virou trabalho e hobby. Eu gosto de... Eu faço os vídeos. Coloco no canal lá pra galera. No YouTube, né? É. Mas eu não sei mexer com... Aquele lá, rapaz. Não sei o mesmo. Eu moro sozinho. É isso? Aham. Fica com Deus. Alô, irmão. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Felipe, né? Felipe, aham? Tá bom, Felipe. Alô, professor. Dá a benção aí. Tá bom. É, eu sempre vejo o senhor aí É muito lindo esse brinquedo É legal, né, irmão? É um drone Amém Que o senhor possa ter um daqui a um tempo aí Comprar um Aí, galera Cidade pequena é isso Essa é a parte boa da cidade pequena, né? Você conhece as pessoas As pessoas são de fácil acesso Já lembra de uma história O outro cara lá já conhecia O professor e assim a gente vai Em cidade pequena assim mesmo Vamos dar uma passeada aqui Estou olhando só na tela do celular, hein, galera Quando você está fazendo FPV assim Você tem que meio que esquecer E lógico, é Às vezes você acaba Esquecendo mesmo E quer olhar para o drone Mas você tem que esquecer do drone E olhar para a tela, galera Deixa eu ver na sombra aqui Porque é a câmera do drone, né? O que a câmera está fazendo O que está acontecendo lá, né? A galera fica olhando, né? Chama a atenção É isso aí, galera Vamos ficando por aqui Já está dando Retorno to home Aqui para mim já Apesar que eu deixei em voo estacionário Cadê meu drone? Ah, está aqui É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo, né? Comenta aí Se inscreve Todo aquele processo Beleza, galera? Tá?